Música Oi, eu estou aqui em Ilha Vela e aqui eu vou contar um pouquinho sobre um inseto bem interessante. Música Essa é uma espécie de mosca que é muito interessante, já que diferente das moscas mais convencionais, essa é a hematófaga, ou seja, ela se alimenta de sangue, assim como mosquitos. Já nesse tópico, há algo muito interessante a se citar, que é do sistema que essas moscas utilizam para poderem se alimentar. Música Mosquitos usam de seu probóscide uma espécie de canudo, por assim dizer, em que ele penetra a nossa pele e pode beber o sangue pela mesma estrutura. Essa é uma explicação bem superficial para a alimentação de um mosquito, já que, na verdade, eles possuem diversas estruturas no probóscide para poderem penetrar a pele e sugar o sangue. Mas não vou entrar em detalhes desse vídeo, para quem tiver interesse pode verificar meu vídeo sobre o mesmo, contando mais sobre a alimentação e o ciclo de vida completo de mosquitos. O link estará na descrição. Mosquitos possuem um probóscide que é bem sofisticado. Por outro lado, as mutucas têm uma estrutura totalmente diferente, mas com o mesmo objetivo. A estrutura bucal das mutucas é constituída simplesmente de um aparelho bucal e lâminas, onde as lâminas cortam o tecido animal e o aparelho bucal libera sua saliva anticoagulante, assim como bebe o sangue que escorre. Onde ela consegue se alimentar tão bem quanto o mosquito, porém utilizando um método que é, por assim dizer, mais bruto. Algo a se notar é que na saliva de mosquitos, além do anticoagulante, que impede a solidificação do sangue, há também um anestésico, para cortar a dor e a sensação de sua picada. Por outro lado, as mutucas não possuem o anestésico, o que faz suas picadas serem relativamente dolorosas. O motivo para essas moscas não terem evoluído tal substância é devido à presa principal delas, que são, normalmente, cavalos e bovinos. Onde, devido ao porte do animal, não é tão necessário que haja dormência da área picada. Além disso, o método de picada da mutuca também é devido a esse tipo de presa, já que, então, é necessário um aparelho bucal que penetre a pele mais dura de animais de grande porte. O método de picada também pode ser atrelado à falta do anestésico das mutucas, já que, ao seu método ser, por assim dizer, mais bruto do que o de mosquitos, ele acaba sendo mais rápido. O detalhe é que, pela falta do anestésico, algum animal que não seja de grande porte não estará rapidamente só picada, então a mosca deve se alimentar mais rápido do que essa reação do animal. Algo bem interessante é que essas moscas podem detectar uma presa à distância, onde elas usam da presença do gás carbônico no ar como um sinal de respiração, temperatura corporal e também de sua excelente visão como métodos de achar uma presa. Interessantemente, elas têm preferência normalmente para animais que tenham a cor mais escura e brilhante, já que isso remete aos pelos de cavalos e bovinos. Até como um fato interessante, eu pude gravar essa mutuca junto do meu pai, que curiosamente foi escolhido como alvo para alimentação da mutuca. Isso provavelmente se deu devido ao fato dele estar usando na situação uma camisa de tom mais escuro que a minha, o que, então, bateu com a preferência da mutuca. Para essa excelente visão, os olhos das mutucas são bem adaptados, portando diferentes áreas com diferentes níveis de refração da luz, para assim poderem notar contrastes mais sutis em sua visão. Devido a esses diferentes níveis de refração, é possível notar que os olhos das mutucas são muito bonitos, tendo diferentes cores em padrões diferentes. Algo interessante é que apenas as mutucas fêmeas picam, devido a sua necessidade do sangue para a geração de seus ovos. Já no assunto, sendo muito insistentes em suas presas, voltando para um mesmo indivíduo, mesas espantadas diversas vezes. Os machos se alimentam de outros materiais, como seiva, frutos ou fezes. Picadas de mutucas normalmente acontecem próximas de corpos d'água, como de rios, lagos, o mar ou até mesmo piscinas. Isso se deve ao fato de que suas larvas precisam de um ambiente semi-aquático para se desenvolverem, por isso as fêmeas precisam estar próximas de lugares como esses. Além disso, elas normalmente apenas atacam de dia, sendo inativas durante a noite. Exceto uma espécie que é chamada de mutuca verde, que pode sim atacar durante a noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho